Oi pessoal do YouTube, hoje a gente vai fazer uma questão de física da FUVEST 2020, primeira fase. Mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem, compartilharem o vídeo e ativarem o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. A velocidade de escape de um corpo celeste é a mínima velocidade que um objeto deve ter nas proximidades da superfície desse corpo para escapar de sua atração gravitacional. Com base nessa informação e em seus conhecimentos sobre a interpretação cinética da temperatura, considere as seguintes afirmações a respeito da relação entre a velocidade de escape e a atmosfera de um corpo celeste. Afirmação 1 Corpos celestes com mesma velocidade de escape retém atmosferas igualmente densas, independentemente da temperatura de cada corpo. Afirmação 2 Moléculas de gás nitrogênio escapam da atmosfera de um corpo celeste mais facilmente do que moléculas de gás hidrogênio. Afirmação 3 Comparando corpos celestes com temperaturas médias iguais, aquele com a maior velocidade de escape tende a reter uma atmosfera mais densa. Apenas é correto o que se afirma em... Bom, pessoal, aqui a gente tem que analisar as afirmativas, né? Então, vamos começar aqui com a afirmativa número 1. Corpos celestes com mesma velocidade de escape retém atmosferas igualmente densas, independentemente da temperatura de cada corpo. Pessoal, seguinte, velocidade de escape é uma velocidade limite, tá? Então, se o corpo atinge essa velocidade ou acima dela, ele consegue escapar do planeta, tá bom? Da atração gravitacional do corpo, no caso a gente está falando de planetas, né? Então, a temperatura vai influenciar nessa velocidade, tá? Pensa na atmosfera como moléculas de gás, certo? Então, se um planeta é mais quente que o outro, as moléculas de gás do planeta mais quente vão ter uma velocidade maior, tá? Então, elas vão atingir a velocidade de escape com mais facilidade e elas vão escapar mais facilmente do planeta. Então, corpos celestes que possuem a mesma velocidade de escape não vão ter atmosferas iguais se as suas temperaturas forem diferentes, tá? Um corpo celeste que tem uma temperatura maior vai ter uma atmosfera menos densa que um corpo celeste de uma temperatura menor, tá bom? Então, a nossa primeira afirmativa é falsa. Quando a gente tem afirmativas no vestibular, a gente já pode ir cortando as alternativas. Se a gente tiver certeza que ela é falsa ou que ela é verdadeira, né? A gente pode ir cortando as afirmativas. Assim, às vezes, a gente nem precisa avaliar todas. Vamos ver. Ó, a letra A tá fora, a letra D tá fora e a letra E tá fora. Infelizmente, aqui, a FUVEST foi inteligente e a gente vai ter que analisar todas, né? Uma pessoa que estaria fazendo a prova teria que analisar todas as afirmativas. Tá, então vamos continuar aqui. Moléculas de gás nitrogênio escapam da atmosfera de um corpo celeste mais facilmente do que moléculas de gás hidrogênio. Aqui nessa segunda afirmativa, então, a gente pode usar o seguinte. A velocidade molecular é raiz de 2KT sobre M. O K é uma constante, T é temperatura e M é a massa. Qual que é a questão aqui? Quanto maior a massa da molécula, menor a velocidade para uma mesma temperatura, tá? Então, o que acontece? Ele fala que o gás nitrogênio escapa mais facilmente que o gás hidrogênio. Isso é falso. Por quê? Porque a massa do nitrogênio é maior que a massa do hidrogênio. Então, numa mesma temperatura, ou seja, no mesmo corpo celeste, né? A velocidade do nitrogênio vai ser menor que a velocidade do hidrogênio. Portanto, como o hidrogênio tem uma velocidade maior, ele tem mais chance, ele escapa mais facilmente da atmosfera do que o nitrogênio. Então, a afirmativa 2 é falsa também. Bom, se a gente tem certeza que a 2 é falsa, a 3 só pode ser verdadeira, né? Mas vamos analisar para a gente ver por que ela é verdadeira. Comparando corpos celestes com temperaturas médias iguais, aquele com a maior velocidade de escape tende a reter uma atmosfera mais densa. Pessoal, é o seguinte, ele está falando em dois corpos celestes com temperaturas iguais, tá? Se as temperaturas são iguais, significa que as velocidades das moléculas são iguais, tá bom? Quando a gente compara a mesma molécula, a velocidade dela vai ser igual porque a temperatura é igual. Lembra? A velocidade da molécula depende diretamente da temperatura, tá? Então, se um corpo celeste tem maior velocidade de escape que outro, ou seja, a velocidade limite para uma molécula escapar é maior que do outro corpo celeste, é óbvio que ele vai ter uma atmosfera mais densa, porque ele vai ter maior capacidade de reter essas moléculas na atmosfera. Já que a velocidade de escape é maior, menos moléculas vão escapar dessa atmosfera, tá bom? Então, essa afirmação é verdadeira. Nossa resposta é letra C. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução. Peço novamente que se inscrevam no nosso canal, curtam e compartilhem o vídeo e ativem as notificações. Bons estudos e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho